Assim, encontravam todas e todas, só que com uma diferença, num ritmo completamente remasterizado, com batidas eletrônicas, mostrando uma linha do tempo dos anos 60 até os dias atuais. Patrocinadores, Trampo e Rout Design, com vocês, Dals da Star. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. That was fun.